Essa daqui é a minha coleção, todos os meus Axis, que no caso tá faltando um que tá ali na moto, se você olhar ali ó, tá logo ali em cima da XT E chegou mais dois capacete Axis, vou logo iniciar o vídeo pra vocês aqui, desse jeitão, mostrando esses dois modelos de capacete da minha coleção aqui pra vocês Deixa eu colocar, não, vou colocar aqui, eu vou abrir que eu tô com a mão só e já volto com vocês Olha esses dois capacete Axis que chegou pra mim, rapaziada, chegou ontem, eu nem olhei direito, no caso eu olhei e mostrei só no canal Insta, mas tipo, nem toquei direito, nem coloquei na cabeça, olha esse design desse capacete, velho E do jeito que eu gosto, vermelho né, tem esse daqui e chegou também esse daqui ó, esse daqui é o que mais gostei Os dois tá bonito, tá ligado? Mas esse daqui foi o que eu mais gostei, me segue lá no Insta, que aí você tá aparecendo na tela Que eu vou fazer um sorteio de um capacete Axis pra vocês, eu só vou sortear quem tiver me seguindo no Insta Então me segue no Insta, que vai ser qualquer um desses modelos aqui, pode ver que tem um monte aqui ó, um monte de capacete Axis Faz parte da minha coleção, tanto que eu vou ter que colocar mais suporte, eu acho que ali ó, coloca mais que 4 2, 3, 4, tá ligado? Agora vai ficar bem perto do ar-condicionado, mas eu acho que não dá em nada Então segue lá no Insta, que eu vou fazer um sorteio grátis de capacete Axis pra vocês, fechou? Então aguarda que eu vou fazer o sorteio lá Salve comida, salve rapaziada do meu canal, salve primas, mais videozão simbora moleque Passando aqui pra iniciar mais um vídeo pra vocês, no vídeo de hoje vou partir lá pra oficina do meu parceiro Gustavo Pra gente poder ver o que é que ele quer Ele me ligou e falou, Lucas, agora de manhã, Lucas vem pra aqui agora que eu tenho um negócio bom pra você aqui Aí eu falei, mano, o que é que é bom? Será que chegou o TBI da XRE? Porque pra quem não sabe, eu comprei o motor 190 e tá faltando o TBI completo da XRE e a central também Mas eu perguntei pra ele, mano, é alguma coisa referente ao motor? Ele falou, não! Então é outra coisa, algum outro acessório, alguma coisa que... sei lá, eu não sei o que é Eu tô só esperando o TBI completo e a central da XRE 190 chegar pra gente poder colocar o motor da XRE na Tifã Não adianta eu chegar e colocar o motor e deixar a moto parada lá, tá ligado? Então eu tô esperando chegar, assim que chegar, que tá pra chegar na segunda-feira agora, segunda ou terça-feira agora já Assim que chegar eu paro a moto lá pra gente poder colocar o motor da XRE 190 na minha Tifã que tá com o motor 160 Então, sem enrolação, vamos partir lá pro Gustavo, vamos ver o que é que ele quer, vamos ver a surpresa que ele quer me entregar Já deixa o like no vídeo, deixa um comentário, porque sai um vídeo por dia aqui no canal, cada vídeo mais louco que o outro Eu tô colocando uma novidade também que eu vou contar pra vocês, que é o seguinte Vocês sabem que eu tenho essa câmera profissional, né? Eu tô gravando com a piquinha aqui da Sony, que também é da Sony, né? Essa daqui é minha câmera profissional, tá ligado? Que eu uso pra gravar também Só que, essa lente aqui, ó, ela não abre um ângulo que essa câmera que eu tô gravando aqui abre Então, resumindo, eu comprei ontem uma lente muito mais muito top, que era o meu sonho Comprar essa lente pra melhorar os vídeos pra vocês Então eu comprei ontem e tá chegando também essa semana que vai entrar agora Então se prepara, que a qualidade dos vídeos vai melhorar em 100% com essa lente que tá pra chegar Então assim que chegar, eu mostro pra vocês a diferença dessa pra outra E gravo um vídeozão pancada pra vocês, fechou? Então, sem enrolação, vamos pra Vibu o Gustavo agora Vamos ver qual surpresa que ele tem pra mim lá E vamos agora em 3, 2, 1 E aí? Novidade nova Novidade nova, eu quero saber o que é Você me ligou de manhã pra dizer que tinha uma surpresa pra minha moto É o que? Novidade vai passar uma caralho aqui também, né? Tu acha que é o que, Henrique? Mano As setas, as setas, as setas Eita Acertou? Vamos lá, vamos lá Mostra lá que eu tô curioso pra saber o que é Quero me ligar de manhã Pedir pra eu vir pra cá Pra colocar uma novidade nova na minha moto Novidade nova, beleza O que é, meu irmão? O que é que quer colocar na minha moto, boy? As setas, as setas Beijo do P. Show Ah Chegou Dona nada é isso, boy Chega a quebrada TBI da 190 Chegou? Sério? Sério? Eu não sei, eu não entendo isso aqui Se esse é um TBI Não, vamos abrir aqui, ó Aí, tá vendo? Um cabeçalto XRE Mentira, vou ter um contato aí Isso aqui tinha no moça do meu padrão Isso aqui, ó Tá a gasolina aqui pra ligar o carro Frente da CB Twister, passa É vermelha já Mas tira isso aqui daqui Eita E aí? É sério mesmo? É Pra me dar? Pra mim? Pra mim? E meu? Pra meu? Meu? Finalmente, o que é? Fala o que é É a frente Eu tô te derrindo, cara Tô ficando É sério? Com o painel, com tudo, passa Caraca A frente da CB Twister completa com o painel, com tudo Não, não, não Melhor sem Mano, que massa, velho Agora é o seguinte Eu, sinceramente Eu não sei se ia ficar legal não, tá ligado? Porque a minha frente, ó É da 160 Aí vai colocar essa O que é que vocês acham? Quer colocar logo? Quer testar? Quero, quero Vamos colocar, então Aí vai colocar pra ver se eu vou gostar Eu vou passar alguns dias, tá ligado? Vai sair esse vídeo provavelmente já amanhã Daí eu vou passar alguns dias pra gente ver se eu vou me acostumar com essa frente aqui Eu acho, assim Que fica legal em moto montadinha, tá ligado? Ó Tá vendo aqui? Essa aqui, ó E aí? O que é que vocês acham? A frente da minha, né? Que é a 160 Ou da Twister Vamos colocar A gente coloca ela Eu passo tempo pra gente ver se eu vou me acostumar ou não Rapaz, eu acho que fica da hora Você vai me acostumar ou eu devolvo, pô Então bota uma montadinha já, pô Não, minha monta é montadinha Minha monta é uma 160, cara Montadinha não Aqui é 160 Agora, o que? Essa monta é uma das mais bonitas que a Pernambuco Quase a frente? Vai chegar mais, né? E tá chegando mais coisa, né, parceiro? Eu comprei outras coisas que eu não posso falar pra vocês É bom, né, muito spoiler Mas você já sabe que a gente vai colocar o motor 190 Tá esperando só o TBI Da XRE E a central chegar Assim que chegar a gente coloca Que possivelmente vai colocar A segunda outra safira sem falta, tá ligado? E agora a frente da CB Twister Vai funcionar o painel tudo, mano? Vai Pô, boa, hein? Tem o cara, mano Tem que verra só Ah Essa monta é marcada 10KM a mais Não vai ser no de quando ela montar 160, não É sério? É Mentiroso É sério, mano 10KM a mais Então é isso Vamos lá Vamos colocar a frente da CB Twister E eu vou ter que ir ali agorinha Fazer o quê? Chegou as máscaras do canal, parceiro É, não É sério Vai me dar uma? Dou Eu vou lá buscar e trago aqui Quando a gente terminar A máscara do canal, velho A máscara certinho, pá Qual dos dois? 160 Ou CB Twister? Bota no lado da outra Rapaz Mas essa é muito grande, velho Eu quero comprar Eu acho A outra mais bonitinha Mano, olhando assim esteticamente Da CB Twister é bem mais bonita, pô Bota do lado Por causa desse apoio do panhalzinho O chapéu Bota do contrário Bota do contrário Isso E aí? Esteticamente É, por causa desse chapéuzinho aqui, ó A CB Twister é bem mais bonita, pô Agora o negócio é ficar bonita aqui na moto, né? Na, tipo, né? Pra instalar Agora sim ficou a moto de grau Será que liga? Ou vai queimar fusível? Não, rapaz Vai queimar fusível Dá o trabalho com os 10 de fio aqui Queimou fusível Imagina agora Eu não sei nem o que tu tá mexendo aí, pássaro Sai isso arrancando tudo sem olhar pra trás Que porra é isso? Vamos falar isso agora Ei, boi Dá-lhe galo Dá-lhe galo Isso aqui é do porta-corrente, tá ligado, né? Eu sei Porque ela tá me chamando de galo de campina, né? Por quê? De cabeça Mostra aí o que eu vou pra gente Mostra aí, cara Sai, porra Era pra tu tá feliz por isso Eu ia me chamar de querido Cobre mais no mofado Ei, quanto é que tu cobra pra assustar 20 crianças ali? Oh, é gostoso Só tô chegando no Halloween Dá twist esse, né? Isso E esse aqui é 160 Aí não é a mesma paradinha Parece sim, né? Não Mas a espinagem do estio é diferente Que caraca, boi Ai, tipo, o difícil é igual Você vai colocar o difícil é igual aqui Mais ou menos Isso tem fio aí que vai ser Exato aí Aí vai ter que torar esse Pra subir esse Toro ou não toro? Eu não queria não, tá ligado? Ai, vai ter que passar a fiesta na XRE Pra ela, pô Ih, tu tá pegando um cartão Então toro essa função Como eu vou passar a fiesta na XRE 190 Por ela toda, tá ligado? Porque a gente vai colocar o motor Não tem problema A gente torar essa paradinha aqui Daquela Pra embutar essa frente Porque depois Se a gente for trocar Quando for trocar Aí bota de volta a outra, tá ligado? Não tem importância A gente vai passar uma fiação nova Da XRE que a gente comprou E falta só chegar Top espio, top espio, top espio Passa a marca, né, cara? Ai, essa porra Vem pra cá Passa, passa Passa, passa, passa 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 Arriou agora Acho que nem vai dar pra gente Buscar as máscaras do canal E hoje é sábado Esse vídeo já vai sair amanhã No domingo pra vocês Que muita gente tá me cobrando Lucas, cadê o motor 190? Segunda ou terça-feira No máximo eu tô colocando É porque não chegou ainda Nem o TBI da XR 190 Nem a central Não adianta Eu botar o motor Sem essas peças A moto vai ficar parada, tá ligado? Então, por esse motivo Eu não coloquei ainda Pra quem não sabe Essa moto aqui, ó É aquela ML do Gustavo Pra quem é antigo aqui Vai se lembrar Ele desmontou pra pintar Acabou esquecendo Esqueceu de montar, né, passa Eu desmontei pra dar uma geral nela Era um geral Era um geral Era um geral Aí pintou Aí tem pintado o quadro No começo do ano Sim E agora a gente fez o motor Esse é o motor dela original Cheguei É quanto a linha dela? 125 125 Comprei a questão Venda ela assim Que eu vou montar do meu jeito A parte da loja já tá fechada Vai montar o tanque A chave na área toda pintada Ah, entendi Agora tem uma moto pra você aqui Mas você não quer comprar Cadê a moto? Quer ver mesmo? Eu quero Essa galera dizendo No vídeo aqui que quer Qual a moto? Deixa eu mostrar pra você Cadê... Enquanto tu procura aí Eu vou aqui Ó, chama a massa pra ir com a gente, mano Fala com ele Ô, bora ali buscar um negócio com a gente Bora ali, bora ali Tá? Encosta aí já vai já Encosta aí Ó Que monta essa? Uma estrada É o que? Aquela Sport 200 Essa é 200, não é? Mas tá em dia assim Posso deixar ali em dia, não? Cadê? Acho que tem Deve isso 1400 1400 Mas qual o valor dela? Não é, acho que ela pedindo Mas 800 eles vendem 700 Xuxa, mano Cadê? Eu vou querer Não vai querer coisa nenhuma Eu quero Vai nada Mas já vai comprar Eu vou comprar ela O cara tá minha perna Pra buscar ela Não achou em cima Mas parece que ele achou Que ligou pra mim Vamos lá, vamos lá Seguida-feira? Pode ser Seguida-feira voltar por aqui É um projeto massa pra ela Demorou Então o Marcos Gustavo Algum dia pra olhar Essa moto que ele viu ali Mas eu tô querendo comprar Alguma moto Fazer projeto Fora a Tifã, né? Só que a Tifã Vai colocar o motor 190 E vai deixar ela pro dia-dia mesmo Pra dar rolê Pra viajar Pra testar Pra ver como é que ela vai ficar Ei, tá bem fácil não? Ó, menino Foi ideia de rir É, eu imaginava já Conseguimos pegar as máscaras do canal Na gráfica Deixamos o Gustavo lá Colocando A frente da Twist Servir na Tifã E a gente foi lá Buscar as máscaras do canal Saca? Tá até postando aqui no Insta também Acabei de postar no Insta E tá aqui, ó As máscaras novas do canal Eu vou deixar o Instagram aqui Na descrição do vídeo Pra quem quiser comprar Aproveita que Eu comprei logo 50, tá ligado? Mas eu acho que vai Vai acabar rápido Então aproveita logo Entra aqui no Instagram Ó o Márcio lá equipado Henrique também lá, ó Gostou, Pássio? Gostei, mano Ficou legal, não foi? Ó lá E vou mostrar mais em detalhe lá no Instagram Então já corre lá Que hoje ainda vou estar mostrando Como é que ela é em detalhes Fechou? Deixa eu tirar aqui Né? Soltar a gente no carro Ó, ela tem dois panos, ó Tanto esse baixo Quanto esse aqui da frente Pra proteger mesmo, tá ligado? E ficou desse jeitão aí, ó Então, agora vamos lá pra Gustavo Vamos ver se ele terminou já De colocar a frente da Twista Ele tava adaptando Porque os fios são diferentes Como eu falei pra vocês no início do vídeo E como eu vou colocar a fiação Da XDR-190 Aí eu deixei ele cortar a fiação toda ali E na semana que vem Quando a gente for colocar o motor Quando for passar a fiação a 190 A gente tira aquele da 160 Bom, vou sair agora aqui do Gustavo Já terminou Já colocou, né? O painel da Twista No caso, não só o painel Mas o painel, a frente Enfim Eu gostei Só de tipo Olhando pra ela Não parece que é a Tifanta, tá ligado? Eu olho pra moto Tá irreconhecível Então não sei se eu vou deixar desse jeito Por muito tempo Eu acho que daqui a um tempo eu vou tirar Mas comenta aí O que é que vocês acharam? Gostaram ou não? De como tá a frente aqui Eu vou colocar um takezinho pra vocês verem agora na tela Assista esse take Já comenta aqui Se vocês gostaram Se eu deixo ela assim ou não Vai depender de vocês Tchau, tchau! Na tua opinião, Faça, tu gostou, assim, tu curta ela assim ou tu preferia apanhar normal, a frente normal? Bom, mano, eu acho que preferia ela com a frente normal, mas ela não ficou feia não, velho. Não, não ficou feio, ficou legal. Na minha opinião agora, acho que agora ela vai dar cor na minha moto, porque ela tá com a frente de 150, né? Que graça. Agora ela é quase a metade de 150. Se a moto fosse sua, você preferia ela com a frente da 160 ou a frente da Twister? Eu preferia a frente original. Original, né? Original. É o que eu falei, tá ligado? Se a minha moto fosse uma montadinha, eu preferia com essa frente da Twister, não com a frente da 160. Porque aqui, ó, aqui é uma montadinha, tá ligado? Aqui, tipo, tem várias peças diferentes, então vale a pena colocar a frente da Twister, tá ligado? Só que na minha Tifã, eu prefiro a frente da 160, porque aqui fica mais puxado pra uma montadinha, não a 160. Tá ligado? A minha moto é uma 160, na minha opinião, não é a montadinha. Então ficou esse jeitão aí. O que é que vocês acharam? O painel funciona normalmente. Ó, ligando ele aqui. Ó, funciona normalmente. Eu vou ligar aqui, ó, tá em neutro. Ó. Tudo aqui funciona. Farol, o alerta, a seta, o painel, o conta-giro. Mostra como é que tá a gasolina, só que eu acho que eu prefiro a outra frente. Eu vou deixar isso aqui por enquanto, só pra sair a opinião de vocês. Não ficou feio, ficou bonito, ó. Ficou legal, mas comenta aí o que vocês acharam. Tá chovendo aqui, então vou pra casa. Não vou gravar um motovlog agora pra vocês, mas depois eu gravo pra gente ver como é que tá o painel, se tá marcando certo, se não tá. Então é isso, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Eu queria gravar um motovlog agora, mas não vai dar, pelo fato que tá chovendo muito e a câmera começa a embaçar. Então comenta aí pra vocês saberem a opinião de vocês. Deixa o like aqui, lembrando que eu não coloquei o motor 190 ainda, porque não chegou nem o TBI, nem a central da XRE 190. E é isso, deixa o like, vamos bater aqui 50 mil likes se vocês gostaram do vídeo. Agradecer ao parceiro Gustavo, tá fortalecendo a gente aí com tudo, mano. Vou fortalecer agora com a frente, pra gente testar, né mano, não sei se eu vou deixar não, porque vou ser bem sincero, eu prefiro, na minha moto, a frente da 160. Boa, também achei, mas... Porque assim, minha moto não é montadinha, mano, eu não considero como montadinha, eu considero como uma 160, tá ligado? Eu sei que ela tem várias peças aí, 160, minha moto é uma 150, tá? Mas tem várias peças, 160, tem o motor da 160, mas assim, já botar a frente da twist é uma coisa muito radicólica, tá ligado? Eu gostei, não ficou feio, dá pra gente passar um tempo, tá tranquilo, tá ligado? Mas é isso, rapaziada, deixa o like aí, deixa o comentário, quem quiser fazer qualquer tipo de revisão aí, de serviço, de peça, fala com o meu parceiro Gustavo, que o Instagram dele e o endereço tá aqui na descrição, sem fortalecer na gente. Segue o meu Instagram também, que é isso, tá aparecendo na tela, e é isso, eu vou encerrar o vídeo por aqui, se prepara que logo, logo, tem uns 3, 4 dias, estamos colocando aí o motor 190 pra gente fazer os testes, ir pra BR, pra dar mais um pau na 250 dele. Não, veja lá no meu canal pra você ver. O engraçado é que a gente, tipo, foi o mesmo caminho, gravou o mesmo vídeo, mas no vídeo dele, ele deu pau em mim, e no meu vídeo deu pau nele, como assim? Eu mostrei esse vídeo dele pra gente saber, tá ligado? Mas é isso, vou ficando por aqui, deixa o like aí, nos comentários, look, que é o meu top-vlog, e assim, perguntamos... Falou, valeu, fui! Falou, valeu, fui! Falou, valeu, foi! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto